Olá gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock Gatonas, eu acho que eu perdi o hábito de gravar Mas eu vou tentar novamente falar sobre perfume, sobre maquiagem, sobre viagem Sobre tudo aquilo que eu gosto de fazer e passar pra vocês Então hoje eu vou falar sobre este perfume aqui da Eudora, que é o Deluxe É um perfume maravilhoso, só pela embalagem, vocês estão vendo que é uma coisa de luxo E também tem um cheiro maravilhoso Abrindo a caixinha, nós vamos encontrar o perfume Só o design do perfume, vocês já ficam maravilhosos, maravilhados, certo? Eu amei, eu comprei até porque pela embalagem e nem sabia se ia gostar Mas ele é maravilhoso Não sei se vocês sabem que a Eudora faz parte do Boticário, né? É uma continuação ou então ele está inserido no Boticário Então, pra você ver, o Boticário só faz, fazem ou faz produtos maravilhosos E a Eudora, por sua vez, também está no mesmo patamar Então o que é que nós temos de falar sobre o design? Vocês estão vendo muito bonito Ele contém 75ml de fragrância A duração dele é perfeita Lógico, se você colocar pra ir trabalhar de 8 horas à manhã, de meio-dia, depois do almoço Tem que retocar pra passar o dia com esse cheirinho maravilhoso O valor dele é na faixa de R$154 Mas para quem é consultora tem um desconto de 30% Vamos lá Eu fui pra filar um pouquinho Eu vou falar sobre a fragrância Então, a fragrância é extremamente, como eu acabei de falar, sem precisar ler A fragrância é extremamente luxuosa e exuberante Que traz a feminidade e a opulência das flores de laranja violeta Então, violeta, como eu acabei de falar há pouco E um aveludado toque de damasco Envolvido com notas de madeiras nobres e cremosas Como o patchouli e o sândalo No coração de criação É lapidado pelo calor do ambar E pela sensualidade da exclusivo segredo da Eudora Vamos falar sobre a família olfativa Que é um perfume oriental, certo? Oriental, amadeirado e luxuoso A Eudora inspirou esse perfume para as mulheres elegantes E também para criar uma fragrância mais sofisticada para nós mulheres Bom, ele como a durabilidade, como eu já falei Nós temos que retocar Porque ele é um é de parfum, certo? Mas, mesmo assim, eu gosto de retocar Para poder passar o dia bem cheirosinha, né? Com aquele gosto que as pessoas sintam o prazer de estar ao meu lado, ok? Bom, gente, era isso que eu ia falar sobre esse perfume E dizer que eu vou tentar fazer Eu estou agora com uma gama de perfumes Tanto do Boticário, como da Eudora Como importado Inclusive amanhã a minha irmã está chegando da Europa Deve trazer ou maquiagem ou perfume para mim Que ela fez um tour pela Europa E aí eu vou ter bastante produtos para falar para vocês Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, né? Um próspero Ano Novo Dizer que para mim esse ano não foi... Foi bom, sim Porque eu fui a vó pela quarta vez Então veio a minha Júlia Maravilhosa Apesar de ser prematura Mas é muito linda Com bastante saúde E agora é o xodó de toda a família Mas teve os outros problemas Que você sabe com o meu menino Mas eu espero um dia Conseguir falar dele Sem ficar assim com essa voz trêmula Que já vai fazer três meses Mas eu não consigo ainda esquecer Não sei porquê, mas eu não consigo Esqueci outras coisas e outras pessoas Que já fazem o meu menino ainda não Bom, gente Era só isso que eu tinha para dizer para vocês Não esqueça de compartilhar meu vídeo E dar o seu joinha, ok? Beijo da gatona Cleide Rock Au, au Tchau